Olá, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, um blog e canal de resenhas literárias e dicas para escritores do YouTube. E eu queria convidar todos vocês a assistirem o meu vídeo Nitro Dicas, escrevendo contos, que eu fiz especialmente para o Congresso de Escrita Criativa. Eu queria também agradecer a Ana Maria e o Ramon Miranda, que pertence a um grupo de escritores de Criciúma, em Santa Catarina, que organizaram esse Congresso Virtual de Escrita Criativa. Muito obrigado pelo convite. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho da escrita de contos e passar algumas dicas e sugestões para quem quiser começar a escrever os seus próprios contos, ok? Então, um grande abraço e vejo vocês no Congresso de Escrita Criativa. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais. Inter!